Agora vocês vão acompanhar a minha primeira aula de hipismo Foi tão radical e divertido Vejam agora nessa reportagem super especial Oi amiguinhos, a aventura de hoje é em uma hípica Isso mesmo, hoje vamos descobrir várias curiosidades sobre os cavalos Como eles dormem, como eles comem e muito mais E eu vou ter uma aula de hipismo Aí eu estou super animada, vou mostrar tudinho pra vocês Vem comigo Amiguinhos, estou aqui com o tio Marlon Ele que é instrutor de hipismo Tio, como é que a gente está, com ele ou ela? É ele, é o Guga Olha que fofura E tem uma palavra manejo O que é manejo? O manejo é o dia a dia do cavalo Quando a aguinha dos cavalos tem que estar em dias Tem que estar limpinha Tem que ter o capim Todas as vezes na manhã, pela tarde, noite São todos os cuidados O manejo é o cuidado da hípica Onde tem os nossos cavalinhos E aqui na hípica, quais são os cuidados deles? Então, o cuidado deles A gente sempre tem que olhar sempre os coxos dos cavalos Os coxos é onde o cavalinho come A ração, o capim deles E tomam água Se estiver limpinho, então tudo bem Se não estiver, a gente vamos lá E dar uma limpadinha pra estar tudo legalzinho E eu tenho uma dúvida, tio Sobre a parte da ferradura Ferradura Pra que serve a ferradura? O que eles têm que usar? Seguinte Cada cavalo Um casco um pouco diferente um no outro E aí A gente usa a ferradura Naqueles que precisam Naqueles que não precisam A gente não usa Isso quando o cavalo tem Um casquinho maior do que o outro A gente põe a ferradura Nas quatro patas Pra ficar todos alinhados É mesmo que a gente usar um sapato Num pé e o outro não E sobre a parte da alimentação Qual o alimento principal que eles comem? O principal são dois É a ração e o capim Eles comem ração três vezes ao dia E capim seis vezes ao dia Não é isso? O capim que dá mais sustância No cavalo Não é isso? Dá um pouco mais Um brilho No pelo do cavalo Tudo isso aí E a pergunta Que não quer calar É verdade Que eles dormem em pé? Isso É isso mesmo Eles dormem em pé Por que eles dormem em pé? Assim Isso é mais pra defesa dos cavalos Não é isso? Como eles são meio assim Exemplo São cavalos selvagens Que vivem na selva Eles vão querer Tipo o quê? Vem a presa Não é isso? Os ataques que vem Por trás deles Se ele estiver deitado Pra dormir Ele não vai dar tempo De escapar Justamente porque eles Ficam em pé Pra ser mais rápido Se eles estiverem Deitados É mais difícil Demorar mais um pouquinho De tempo Se acontecer alguma coisa Isso Então eles preferem Ficar em pé Durante o sono Ah, que interessante Guga E aqui Vocês fazem aula De hipismo O hipismo É pra todas as idades A partir de qual idade Pode fazer hipismo? Isso Porque a gente tem aula De hipismo É a partir dos 3 anos De idade Sem limite De idade Pra montar no cavalo Ah, sim Então, nesse caso Eu posso montar, né? Sim, claro Ah, então bora lá Vem comigo E tio Quais são as primeiras instruções Que o senhor me dá Para montar a cavalo? Boa pergunta Primeira coisa Carinho no cavalo Né? Pra ele conhecer você Que ele quer que você seja Amiguinho dele Sempre, não é isso? Sempre tem que ter Uma confiança No cavalo E a gente Tá bom? Segunda coisa A gente Vamos pegar na rédea Não é isso? Vamos segurar Bem firme aqui Na pontinha Bota sua mãozinha aqui Isso Apoia sua mãozinha em cima Vira um pouquinho de lado Aí Vamos colocar o pezinho Esquerdo Aqui no estribo Isso E agora Como é que faz Para manusearem? Então Vamos aqui Vamos pegar nas rédeas Não é isso? As rédeas Onde vamos controlar O nosso cavalo A rédea Ela tem dois lados Lado esquerdo Você vai segurar com o esquerdo E o lado direito Você vai segurar A mão direita Mãozinha sempre altinha Sem puxar para trás Tá bom? E para ele andar para frente A gente vai usar As duas perninhas Na barriguinha dele Para fazer cosquinha E mandar um beijinho Bem alto Tá bom? Vamos lá Tchau 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 Amiguinhos Eu amei montar a cavalo Foi uma experiência única Eu tenho certeza E o Guga É super obediente Viu? Muito obrigada Tio Marlon Muito obrigada Guga Muito obrigada Amiguinhos de casa Gostaram? Ai Eu adorei Beijão da Alexa E até a próxima aventura Gostaram 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 Obrigado.